Hoje eu vou te ensinar um novo jeito de tomar uísque Cê tá duido? Mano, fica muito bom E pra começar, coloca mel a gosto, vou colocar mais ou menos 30ml Espreme um limão taitinho inteiro E mexe bem antes de colocar o gelo, porque o gelo endurece o mel E o ácido do limão quebra as moléculas do mel, fechou? E agora você coloca aquele chateão de uísque Pra nós ficarmos muito doidos, papai Mais aquele chorinho depois, né? Agora sim, você coloca o gelo, eu coloquei um gelão Que eu acho que fica mais gostoso E uma canelinha no canto pra deixar seu drink mais aromático e mais gostoso Mexe bem pra ficar geladinho Simples assim